Não é muito comum isso acontecer na Alvorada, mas por acaso eu flagrei, num desses dias, um BRT da Autoviação Jabu sendo rebocado por um guincho, né? Naturalmente ele deve ter enguiçado aqui nas proximidades da Alvorada, e o guincho trouxe pra talvez o mecânico ou a empresa mandar o guincho dela pra rebocar esse carro, carro 810, esse carro inclusive foi da Amada, e quem tava no comando desse carro é o motorista Vicente, inclusive eu já postei vídeo dele aqui no canal, ele tava mostrando o Juvenal, o papai não é o mendigo, né? O motorista Vicente, se vocês quiserem ver depois lá no vídeo, o vídeo dele, que ele mostra um bichinho que ele sempre pendura nos finais de ano. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Legenda por Sônia Ruberti